Mas bem, agora estamos ao lado de uma pessoa maravilhosa, de um talento incrível, né, que vocês vão conhecer. E vai falar um pouquinho pra gente o que é realmente que ela está fazendo atualmente, né, Vanusa? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar no seu programa, já estou sabendo. E a gente até já combinou, viu, gente, da eu ir com calma e a gente bater um longo papo, falar da minha vida, contar coisas que o público não sabe, como que foram esses 23 anos de carreira, a gente vai conversar com calma. Hoje é uma estreia, né? Eu viajei e fui pro Chile, participei do Festival de Vinha del Mar, fiquei 12 dias lá, a gente ficou entre as finalistas, não deu pra ganhar nada, mas acho que valeu muito, foi uma experiência muito enriquecedora e pra mim foi muito bom. E a gente, eu estou há algum tempo afastada de televisão, porque eu estou preparando um trabalho e a gente estava esperando descansar um pouco a imagem, pro público não cansar de ver a gente toda hora cantando as mesmas músicas. E eu vou vir com um LP, fortíssimo, tem músicas do Guilherme Arantes, do Belchior, do Tivas, tem música minha, tem música do Sérgio Augusto, essa música que eu participei do Festival do Chile, em Vinha del Mar. Tem um monte de gente boa. E a novidade é que esse disco também vai sair em laser, em disco laser. Então eu vou regravar quatro músicas paralelas, Manhã de Setembro, Mudanças e Som de Palhaço, pro pessoal que está curtindo agora o disco laser poder ter essas músicas pra guardar, pra colecionar. Então a gente volta, eu vou no teu programa, vou mostrar o disco novo, a gente vai cantar as músicas e vai contar muita coisa interessante pro público. Agora conta pra gente rapidinho o segredo da sua beleza, que o tempo pra você não passa, né, Vanusa? Não é que não passa, é que eu digo o seguinte, que eu vou envelhecer, eu vou, mas que eu vou espernear, eu vou, entendeu? Porque eu acho que velha, a gente fica aqui. E como eu acho que eu sou uma jovem, olha, eu acho que o Oscar Wilde disse uma coisa muito importante. Ele disse que a grande tragédia não é ser velho, é ser jovem, entendeu? Então quando você ainda se sente jovem, as pessoas acham que você está velha, essa é a grande tragédia. Então eu acho que eu estou jovem, minha cabeça está jovem, eu caminho cinco quilômetros por dia, porque eu gosto, é uma coisa que me faz muito bem. Eu faço ginástica todo dia, eu me alimento balanceadamente. E aqueles creminhos todos que a gente costuma usar, eu acho... Coisas de mulher. Coisas de mulher. Agora eu acho que o grande segredo que as pessoas me dizem assim, Ah, qual é o teu segredo? Eu digo, olha, o grande segredo é se gostar. Se você se gostar, vai ser fácil você... Se você estiver se gostando, feliz com você mesmo, você vai passar para as outras pessoas uma tranquilidade, um equilíbrio, uma alegria, que isso vai ser contagiante. Porque às vezes a beleza não é tudo, né? Eu acho que...